Obrigado. 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 Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Lázaro, sou sócio da FCR Law. Agradeço a audiência de vocês, é um grande prazer tê-los aqui hoje de manhã. Esse é o segundo evento da série de três palestras que nós vamos ter aí. A ideia é apresentarmos as controvérsias relacionadas às questões do Supremo Tribunal Federal e a tributação envolvida nas atividades das empresas. No primeiro evento foi realmente muito interessante, tivemos um grande engajamento, muitas pessoas participaram e trouxeram perguntas para a gente. Então, o primeiro evento foi focado na questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS e a decisão do Supremo relacionadas a isso. Então, quem acabou não participando do evento, eu convido para conhecer o site da ccbc.org.br, conheça um pouco também da atividade da ccbc, não só em termos de networking, mas também da relação bilateral com o Canadá, Canadian Day, tem uma série de eventos e atividades que a ccbc proporciona aos associados. Nós temos aí muito mais do que meia década de parceria com eles e realmente fazemos toda a referência pela qualidade e atenção que nós temos com o pessoal da ccbc. Fica aí a dica, então. E também, em relação ao evento anterior, é possível no YouTube fazer uma pesquisa no canal do ccbc e conhecer um pouco mais do primeiro evento, principalmente dos efeitos em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS sobre as atividades das empresas. Comentamos um pouquinho sobre os impactos orçamentários, fiscais da decisão e a questão da modulação de efeitos. Então, curioso naquele evento foi a preocupação de muitos associados, clientes, amigos que participaram do evento e entender como foi o critério para a modulação de efeitos. Quem poderia recuperar cinco anos retroativos do ajuizamento, quem não poderia? Por que o Supremo fez esse tipo de decisão, uma data de corte específica para limitar o direito a crédito? Existia uma decisão política, uma decisão com cunho fiscal, que seria o pano de fundo dessa orientação? A gente discutiu um pouquinho isso, então faço convite para vocês conhecerem o conteúdo desse evento, que foi realmente significativo e interessante. Em relação a essa questão do consequencialismo econômico de uma decisão do Supremo, nós pensamos em criar um novo evento e esse evento vai ser direcionado para outras questões que ainda podem ser moduladas pelo Supremo Tribunal Federal. Nós escolhemos aqui esses quatro temas, a ideia da exclusão do ICMS do PIS e COFINS, tinha um impacto gigantesco no orçamento, tivemos um evento só, mas em relação às outras questões que hoje estão no tribunal ou que já foram julgadas, que nós temos pelo menos dois casos que tiveram impacto relevante, a gente precisa entender um pouco como funciona essa modulação de efeitos para entender quais são as consequências disso na recuperabilidade dos créditos tributários do futuro. Então, olha que interessante, o que aconteceu ao longo dos anos? O Supremo Tribunal Federal, ele teve casos muito específicos de modulação de efeito, exemplos assim, por exemplo, a declaração de inconstitucionalidade da prescrição do FGTS, que era de 30 anos, eles criaram um critério legal para reconhecer a contagem desse prazo específico para situações em que não gerassem problemas, externalidades aos contribuintes e à fazenda pública. Então, essa foi sempre a preocupação do Supremo ao longo desses anos, desse século, em relação aos julgamentos tributários. O problema aqui, é interessante notar, é que nunca a gente discutiu essa questão da dogmática do Supremo em criar esse consequencialismo econômico nas decisões judiciais. É curioso, porque existem doutrinas, existe doutrina anterior a isso, que discute o efeito econômico de uma decisão, mas o que não tem é um conceito claro na doutrina do próprio Supremo Tribunal Federal, que ele foi criando ao longo dos anos. Então, o consequencialismo tem esse avanço, esse avanço de conceitos dessa própria doutrina que o Supremo Tribunal Federal acabou criando. E é importante que muitas decisões tinham essa preocupação, mas elas implicitamente não tratavam ali do consequencialismo. Era muito claro que o Supremo já tinha uma preocupação com as externalidades das decisões para fins do impacto econômico, social e etc. que elas causavam, mas é sempre importante entender isso. É papel do Supremo Tribunal Federal criar uma doutrina própria, uma doutrina jurídica, para orientar suas decisões, é um ponto de reflexão. O segundo ponto de reflexão, embora já existisse essa preocupação ao longo dos anos do Supremo Tribunal Federal em criar esse consequencialismo, desculpa, consequencialismo, ismo, esse ismo é uma... A gente remete a cabeça sempre a um preconceito, um preconceito, um ismo, alguma coisa ruim, um racismo, desculpa a expressão, mas o ismo sempre é uma coisa pejorativa, e talvez não seja nesse caso. É importante entender que toda decisão administrativa ou judicial causa uma consequência econômica, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que ao longo desses últimos anos nós tivemos uma grande discussão no Supremo em relação a isso e que precisa de uma participação da sociedade civil em relação a esse debate. Existem conceitos e regras claras? Ainda não temos. Então, o ponto é, para justificar uma decisão judicial, a ideia é que ele tinha uma discussão jurídica por trás, então, entre o critério A e o critério B de uma discussão jurídica, a fundamentação jurídica tem que sustentar que o critério B, a decisão vai ser pautada no conceito B da orientação jurídica por uma questão jurídica. Agora, se ela é pautada justamente para uma reflexão do impacto econômico da decisão, aí esse consequencialismo da decisão é que deve ser aberto o debate em relação a quais são esses critérios que foram levados em conta. Então, a interpretação é um ato de vontade, existe o livre convencimento do juiz, mas será que a forma como a gente está debatendo e colhendo e reconhecendo as decisões judiciais estão alinhadas com um conceito claro e já pré-existente em relação ao consequencialismo? Fica aqui a discussão. Bom, nós tivemos aí na semana passada o voto do ministro Barroso em relação ao voto de qualidade, ao fim do voto de qualidade, onde o desempate no julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no CARP, quando existisse o empate, isso seria favorável ao contribuinte e não mais à fazenda. Agora, o que o ministro Barroso colocou? São as adins 6415-6399-6403. Ele colocou assim, olha, ok, faz sentido prevalecer essa regra do desempate para contribuinte, mas, por outro lado, eu tenho que dar o direito à fazenda de entrar com uma ação judicial para contestar essa decisão administrativa desfavorável à fazenda. Entendam que o mérito não era exatamente esse, mas a orientação foi buscar uma reflexão hermenêutica, uma possibilidade de reequalizar um efeito extra-jurídico na questão, que é justamente o impacto econômico de uma decisão para o contribuinte. Então, veja o problema que a gente acaba discutindo hoje em dia, principalmente nesses encontros que nós temos de debates jurídicos, mais um terço de férias, o Ricardo vai trazer uma série de elementos e acaba a gente vendo uma orientação pautada no tema 20 do Supremo sobre a habitualidade, mas, ao mesmo tempo, eles esqueceram de falar sobre o caráter indenizatório. Então, como eu falei, na interpretação A e B, eles acabaram pegando B, mas não comentaram sobre A. É importante entender que existe, sim, uma discussão sobre essa consequência orçamentária, fiscal e econômica das decisões do Supremo. E, só para terminar essa introdução aqui, só lembrando que no ano passado nós tivemos aí um recorde de julgamentos tributários. Alguns estão chamando isso de uma reforma tributária silenciosa do Supremo. Então, foram 44 temas julgados em 2020, muitos deles via plenário virtual, onde se discute se no plenário virtual é o ambiente adequado para virar uma orientação jurisprudencial. se, por exemplo, só um exemplo aqui, se falava sobre a intributabilidade, a não tributação sobre jogos de azar. Aquela orientação do Supremo já era pacificada. No plenário virtual, houve uma reviravolta dessa orientação que já era antecedente, via plenário, etc. E foi via plenário virtual, sem um debate, sem uma sustentação oral com presença, sem a possibilidade do advogado, defensores, a fazenda pública levantar uma questão de ordem ou pedir esclarecimentos em relação às questões de fato. Então, dentro do plenário virtual, com essa massa de julgamentos que ocorreram ao longo desses dois anos aqui, se viu realmente uma reviravolta e esse consequencialismo que surgiu em relação às decisões com uma preocupação entre essas externalidades que não eram realmente afetas à jurisdição. Então, essa reflexão inicial fica aqui para a gente dar entrada aos nossos debates e apresentação dos casos específicos, ok? Eu vou iniciar com a apresentação. Aqui. Fica aqui a possibilidade de vocês acessarem o canal do YouTube para ver um pouco mais sobre a questão da modulação de efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, essa data de corte de março de 2017, e também questões parelhas em relação à recuperabilidade daquele crédito, questões sobre obrigações acessórias, o que pode vir por aí. Então, fica aí o convite. Aqui, eu passo a palavra ao Rodrigo para a gente já ir para o primeiro caso, que tem uma relevância e, assim, abertura de questões relacionadas à modulação de efeitos. Bom, pessoal, bom dia. Muito obrigado, Ailada, pelas palavras, principalmente pela introdução em relação à questão do consequencialismo. Acho que a gente está bem alinhado em relação ao entendimento sobre e também entendo que tem que, acho que a partir de agora, ter um pouco mais de transparência na adoção desses critérios para a modulação dos efeitos de decisões ou mesmo na decisão em si. Em relação a esse tema que eu vou abordar aqui, o tema em si da nossa apresentação, que é a questão da modulação dos efeitos, os outros temas que a gente vai ver um pouco mais à frente, eles têm uma pequena diferença, é que ainda não houve a modulação de efeitos. O caso do texto constitucional, do default, a gente ainda está aguardando, esperamos que não demore tanto quanto demorou a exclusão do ICMS na base de cálculo do Pisco Fins, mas para o caso específico do ICMS nas operações de licenciamento de software, no julgamento pelo STF já ocorreu a modulação. A gente vai nos próximos slides até mostrar um esqueminha que a gente aproveitou de uns colegas de como foi que restou determinada a modulação, mas antes disso, só para dar um contexto histórico da discussão, o que acontece? Lá atrás, em 88, quando foi prevista a regra matriz de incidência do ICMS, a gente tinha principalmente no Brasil, mas acho que de uma forma geral no mundo inteiro, as operações com mercadorias, elas sempre envolviam bens tangíveis, em sua grande maioria. A gente dificilmente tinha essa questão, a questão do software era uma coisa que não estava na realidade de ninguém, inclusive foi se tornar realidade numa realidade até bem recente nossa. Então, o legislador constituinte, quando ele previu a matriz para o ICMS, ele, querendo ou não, a intenção dele ali, acho que o que estava na cabeça dele eram bens corpóreos, com exceção dos serviços de telecomunicação, que também está no ICMS, e daí essa foto do telefone aí, eu entendo que esteja relacionada a essa questão da incidência do ICMS sobre os serviços de telecomunicações, mas querendo ou não, se você ia comprar um filme, você comprava a fita VHS, que acho que talvez tenha gente aqui que está assistindo que nem saiba o que é isso, mas a gente assistia filme por aí, não tinha Netflix, não tinha nem DVD, era essa fita VHS. Rodrigo, precisava rebobinar a fita, explica essa parte. Exato, você tinha que rebobinar a fita, senão você tomava multa na Blockbuster, que muita gente não deve nem saber o que é. Mas então, querendo ou não, sempre estava vinculado a um suporte físico. Então, você, inclusive, o valor da operação, o ICMS, a base de cálculo dele, era sobre o valor do suporte físico, ou do disquete, ou do CD, não se tinha essa questão de computação na nuvem, ou aquisição por meio de download. Então, o ICMS ficou meio que relegado a isso, não era uma fonte de tributável relevante naquela época, então, os estados não mantinham interesse sobre isso. Só que, ao longo do tempo, a gente viu que as coisas foram evoluindo muito rápido. O valor agregado de software e a utilização deles começou a ser fundamental. Hoje em dia, ninguém mais consegue se ver exercendo 99% dos tipos de profissão-atividade sem um computador ou sem um software. Então, o que aconteceu foi que ela não se amoldava ao conceito da matriz do ICMS, e os municípios que sempre tiveram uma base arrecadatória talvez um pouco mais baixa, porque também antigamente a questão do serviço era uma coisa que ficava um pouco de lado. A tendência, inclusive, a gente vê que a mudança do país desenvolvido, conforme ele vai se desenvolvendo, vai se tendo essa migração para um desenvolvimento de uma rede de serviços, eles vão ficando mais elaborados. Então, o que eles perceberam é que eles poderiam, de alguma forma, tributar essas operações. Foi, vamos dizer assim, uma aposta, mas eles pegaram aquela fatia quando era pequena e, de repente, quando a gente está em 2021, por exemplo, a gente vê que no mundo da internet, do software e da computação, tudo pode ser considerado um serviço e os valores são extremamente relevantes. E a partir da hora que os estados perceberam que isso aí era uma fatia relevante, em contrapartida, principalmente, que a circulação de bens corpóreos ela começou a ser um pouco mais reduzida, é óbvio que isso nunca vai terminar, mas nunca vai acabar, mas eles perceberam que o valor agregado estava no serviço, então eles resolveram, de alguma forma, abocanhar um pedaço disso. E daí foi criada uma hipótese, veio com o convênio 106, o convênio ICMS 106, que ele criou uma hipótese de incidência para o ICMS de operações com bens digitais. Ele não foi muito específico em relação ao que isso abarcaria. O ISS, já tinha na lei complementar, foi criado na lista anexa a previsão de incidência do ISS sobre contratos de licenciamento de software e sessão de direito de uso de software. E o ICMS, houve esse embate entre o ICMS e o ISS, que a gente vê que, a partir do convênio ICMS 106, 2017, que permitiu que os estados internalizassem isso, os estados começaram a editar decretos contemplando a previsão de incidência do ICMS sobre operações com bens digitais. De uma forma genérica, alguns estados trataram de forma diferente e os contribuintes ficaram no meio disso totalmente perdidos, porque eles já estavam numa posição consolidada de tributação do ISS, de implemento de obrigações acessórias. Veio os decretos dos estados prevendo, de uma forma genérica, a tributação pelo ICMS de operações com bens digitais. Na época, a gente foi abordado muito por empresas do ramo de tecnologia para entender, a gente se enquadra nessa questão de operações com bens digitais, porque hoje em dia, tudo é operação com bens digitais. Mas eu já recolho ISS, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que emitir uma nota de serviço e outra nota também contemplando o ICMS. Ficou uma bagunça. A gente adotou uma linha de entendimento que ainda bem acabou prevalecendo, mas a verdade é que essa situação de insegurança jurídica não ajudou ninguém. No âmbito do judicial, a gente tinha uma ADI-1945, que é super antiga, que foi ajuizada para questionar uma lei de 98 do estado do Mato Grosso. Então, vejam que ela foi julgada agora e ela tinha sido proposta em face de uma lei lá de 98. Então, assim, aquilo ficou parado. Ficava muito naquela discussão de que todo mundo, acho que já deve conhecer essa altura, de que o software de prateleira ele é sujeito à incidência do ICMS, que na época tinha o suporte físico. Hoje em dia, a gente vê que dificilmente alguém compra o software numa loja, numa calunga ou numa rede de lojas e é sempre feito por download ou o próprio software as a service que você acessa na própria nuvem. E tinha, em contrapartida, ficava o ISS relegado aos softwares feitos por encomenda, onde tinha um programador que ia ser o pedido e conforme, como se fosse uma coisa feita sob medida. Esse daí, sim, era sujeito ao ISS. Só que surgiu a figura do que a gente, conforme foi sendo elaborado, os modelos de contrato e os negócios, de uma maneira geral, foi criada a figura do licenciamento de software. E hoje em dia, você não compra mais, você não adquire o código fonte do software e fica com ele para você. Na grande maioria das vezes, você assina o software, você paga pelo licenciamento dele e você ganha o direito de uso dele. Você pode pagar esse licenciamento de uma forma vitalícia, isso está previsto e acontece, mas muitos têm. Você paga uma mensalidade ou é anual também. E, por mais que seja um software padronizado, ele estava sujeito a esse licenciamento. E, com base na lei complementar do ISS, ele estava sujeito à incidência do ISS, por mais que ele fosse um software padronizado. E, obviamente, os estados foram atrás dessa fatia que é super relevante hoje em dia, que, como eu já disse, empresas que fazem importação, regime aduaneiro, a própria emissão de documentos fiscais, essas plataformas SAP ou de contabilidade, tudo hoje é gerido por softwares que são sujeitos ao licenciamento e que eram recolhidos pelo ISS. Não vamos entrar aqui, não é uma questão do ISS que o ISS tem uma líquida menor ou maior, mas era um posicionamento consolidado. Então, isso foi... Essa discussão foi se tomando uma forma de tal maneira que, agora, recentemente, o STF decidiu enfrentar a questão e ver o que ele ia decidir em relação ao ICMS e ISS. Em relação ao julgamento, foram julgadas, conjuntamente, duas ADIs, a 5659, que estava sob a relatoria do Dias Toffoli, e a 1945, que estava sobre a relatoria da Carmen Lúcia, se não me engano. Eu tenho algumas críticas em relação a julgá-las conjuntamente, elas têm algumas diferenças, porque elas foram propostas em contextos diferentes. A DI1945, que é aquela que atacou aquela lei de 1998, lá em 1998, a gente não tinha essa computação em nuvem, como a gente tem hoje. Então, as disposições normativas da lei atacada por essa DI1945, elas tinham redações diferentes. Ela tentava pegar o software por download, o ICMS. Só que, na hora de ser julgado, já a DI5659, ela tratava da questão do licenciamento de software e da acessão de direito de uso. Eles tentaram julgar tudo meio junto. Eu confesso que eu acho que teve um pouco de confusão por parte dos ministros. Eu acho que a conclusão, no final, foi a correta, mas eu acho que alguns ministros puxaram um pouco mais para a DI1945, deixando a questão do licenciamento de software de lado. O Dias Toffoli, que foi o relator da DI5659, ele ainda bem entendeu bem qual era o objeto da DI dele e entendeu que, independentemente do software ser de prateleira, ou seja, padronizado ou feito sobre encomenda, se ele estiver sujeito ao contrato de licenciamento de software, incide o ISS. Esse exposicionamento foi seguido pela maioria dos ministros e foi o que prevaleceu. O convênio 106-2017, ele é um pouco mais genérico e ele fala na questão da tributação com bens digitais. No voto do Toffoli, ele inclusive fala, vou até ler um trecho aqui, ele diz que a DI5958, que é essa que traz, que foi ajuizada para questionar o convênio 106, ela fala que discutirá a validade do convênio com o fato 106-2017, o qual tentou validar a cobrança do ICMS sobre todas as operações realizadas com software, ocasião em que a Suprema Coit terá nova oportunidade de revisitar o tema tão complexo em todas as suas nuances. Então, o que o Toffoli disse? Olha, pessoal, aqui na DI5659, eu estou entendendo que sobre as operações de licenciamento de software, padronizado ou sob encomenda, incide o ISS e não o ICMS. O convênio 106, ele trata de uma forma mais ampla da tributação com bens digitais e operações digitais de uma maneira geral. E ele disse assim, quando essa DI que foi proposta para questionar o convênio for submetida a julgamento, a questão será analisada em mais aprofundamento. O que aconteceu? Essa DI foi julgada e não teve esse julgamento aprofundado. Na verdade, a Carmen Lúcia, quando ela julgou e ela foi acompanhada pelos demais ministros, ela simplesmente falou assim, olha, a questão da tributação sobre software já foi analisada na DI5659 e na DI1945 e a questão de licenciamento de software está sujeita ao ISS e não ao ICMS. Então, assim, não sei, até o momento, eu acho que eu tenho até que confirmar, eu não sei se ela transitou em julgado, mas se eu fosse a parte contrária, eu apoiaria o embargo de declaração. Mas, de qualquer maneira, independentemente disso, o que vale é que na questão do licenciamento de software já está tudo definido e, conforme eu havia já adiantado, eles conseguiram modular os efeitos da decisão de uma forma que eu acho que entendi que buscando preservar a segurança jurídica das situações que já haviam sido consolidadas. Então, só para... Oi, diga. Antes de falar da modulação, que é o plémion do assunto, se você me permitir fazer um comentário, o que eu achei interessante quando saiu o convênio 106, é que eles tentaram buscar uma alíquota que seria idêntica à alíquota que a lei complementar previa. Então, tanto faz se você escolhesse o ISS como o ICMS. Então, a grande sacada que o Estado viu na hora que ele ia realmente perder a arrecadação porque a economia está se digitalizando, tudo está intangível, e o valor realmente o valor agregado que hoje os produtos têm é basicamente do intangível. Então, o Estado ficou em pânico. O que você falou, para mim, é perfeito. Aí, quando a gente fala de Netflix, eles colocaram lá que o streaming poderia ser, originalmente, no convênio, eles falavam o streaming também vai pagar ICMS, o download vai ter ICMS, o licenciamento vai ter ICMS. Só que o outro viés da discussão é isso que eu ia te perguntar. também existia uma discussão sobre ISS, sobre isso, porque aquela história da obrigação de dar, de fazer, eu não sei se nessas ADIs eles chegaram a abordar isso. Eu acho que eles aproveitaram muito da questão, na verdade, daqueles julgados antigos, onde é, assim, eu acho que a matriz do entendimento em relação a ISS e ICMS, eu acho que eles aproveitaram muito daquele do suporte físico e a obrigação de dar, de fazer, eu acho que eles aproveitaram isso, mas eu acho que foi muito mais uma decisão, daí eu acho que talvez em relação, daí pegue um pouco essa questão do consequencialismo, né, que eu acho que é a questão da vez aí, que está pautando, inclusive, todos esses temas que a gente vai tratar aqui, era uma situação já consolidada, e independentemente de qualquer coisa, eu acho que a gente via vários seminários e discussões e debates entre representantes dos municípios e dos estados, cada um tentando justificar o seu entendimento, mas eu acho que o do ISS acabou sendo mais como uma forma de preservar a situação que já estava consolidada, mas alinhado àquele conceito que já tinha sido, que eu acho até um conceito que hoje em dia está um pouco já desgastado em relação àquela questão do software sobre encomenda ou não, eles tentaram puxar um pouco acho que em relação a isso. Ótimo. E também, pelo amor de Deus, discutir sobre corpos mecânicos, físico, eu acho que passou, né? Já passou, mas tiveram, eu acho que o Gilmar Mendes, por exemplo, eu até gosto de alguns votos dele e tal, mas nesse caso, eu acho que ele começou a ir por esse lado, eu falei, mas a gente não está falando disso, mas ele acabou se distanciando um pouco da controvérsia em si, né? E você comentou sobre esse consequencialismo e essa tentativa de modulação que eles fizeram. Na verdade, isso não foi uma modulação, né? Sim, sim. Como está no slide que você colocou, acho que ficou bem didático, né? O que aconteceu na época foi assim, quando começaram os estados, que foi ali entre 2017 e 2018, os estados começaram a internalizar e editar decretos para possibilitar a cobrança do ICMS sobre essas operações com bens digitais, o que a gente viu muito foram clientes, empresas que já estavam recolhendo ISS de uma forma que já estava tudo, né? Aquela questão do custo Brasil para você poder adimplir com todas as obrigações acessórias, já estava tudo amarrado e de repente aparece o estado falando, olha, sabe aquilo lá que você sempre tributou o ISS? A partir de agora a gente vai tributar, a gente vai exigir o ICMS sobre isso. E a gente perguntava, se a gente fazia uma consulta para o município, o município, não, você vai continuar tributando o ISS. E a empresa ficava naquilo, se eu tributar pelos dois, é completamente errado, se eu tributar só o ISS, eu vou ser autuado pelo estado, pela ausência de recolhimento do ICMS, e se eu deixar de recolher o ISS, eu vou ser autuado pelo município. Então, era uma matéria que era, assim, era impossível não judicializar aquela questão naquele momento. E a gente judicializou para algumas empresas, algumas decidiram depositar o valor, algumas o valor não era tão expressivo, elas decidiram recolher, talvez, ambos e repetir lá no final, e daí o STF buscando contemplar todas as hipóteses que poderiam ocorrer desde que começou a discussão e os estados começaram a exigir o ICMS, eles vieram com essa proposta de modulação que foi acolhida, e eu vou até ler aqui para explicar, porque é uma coisa rápida, olha, contribuintes que recolheram só o ICMS, não haverá direito de repetição de indébito, os municípios não poderão cobrar o ICS retroativamente, então, sempre, a gente vai ver aqui que eles tentaram preservar a segurança jurídica das situações, né, de quem decidiu cada coisa. Os contribuintes que recolheram o ISS, confirmação da validade do pagamento do ISS e os estados não poderão cobrar o ICMS, ok? Contribuintes que não recolheram ICMS nem ISS, os municípios poderão cobrar o ISS respeitado a decadência e prescrição e os estados não poderão cobrar o ICMS, então, a gente viu que os estados saíram claramente perdendo nisso, né? Contribuintes que recolheram o ISS e ICMS, mas não ingressaram com ação de repetição de indébito, possibilidade de repetição de indébito do ICMS, validação do recolhimento do ISS. E, por fim, ações judiciais pendentes de julgamento dos contribuintes em face dos estados, inclusive de repetição de indébito, em que se questiona a tributação pelo ICMS, que a gente entende que seja a maioria dos casos de empresas de porte relevante que resolveram judicializar, o julgamento deverá ser realizado à luz da orientação do STF, ou seja, a incidência do ISS, com a possibilidade de repetição do indébito do ICMS recolhido indevidamente. Então, assim, já teve a modulação nesse caso, acho que, assim, particularmente, acho que foi uma saída a mais que preservou a segurança jurídica e a mais razoável, de qualquer maneira, eu entendo ainda que, tendo em vista aquela discussão que eu pontuei no começo da digitalização da economia, como até o Lázaro bem usou esse termo, os estados, eles vão tentar ainda buscar uma fatia, a menos que venha um IBS para tentar unificar tudo, a gente ainda está vendo, ainda está engatinhando essa questão da reforma, acho que até pode ser um tema para um outro futuro evento, mas, por enquanto, a gente vai ter essa situação de as operações que hoje em dia de licenciamento de software são quase que a grande maioria, sendo software padronizado ou não, sendo aquele cloud computing ou não, vão ser tributadas pelo ISS e os estados que aguardem e a gente também acho que seria interessante aguardar o desfecho também para ver se vai ter mais algum desdobramento em relação àquela DI que discute o convênio ICMS 106 de 17 que eu acho que não foi julgada da forma mais efetiva, enfrentando todos os pontos necessários. Se você me permite fazer um complemento ainda, Rodrigo, eu acho que a gente só a gente destacou esse caso porque o objetivo hoje é apontar as decisões do STF considerando o consequencialismo. E daí muito se fala em consequencialismo jurídico, mas se você pegar o filosófico puro mesmo, o consequencialismo, você é responsável pelo ato que você prevê e pelo que você não previu. E se você previu algo, você deve avaliá-lo quando for proferir uma decisão, certo? Então, acho que pelo que a gente verifica aí, o STF está seguindo essa linha de segurança jurídica. Esse, para mim, que o Rodrigo destacou aí bem, é um caso evidente de que eles estão considerando segurança jurídica mesmo, assim como o caso do ICMS, assim como o caso do Terço, que a gente vai comentar que ainda não foi totalmente finalizado, mas que eu acho que eles vão seguir essa linha de segurança jurídica também. Então, acho que isso daí mostra bem o ponto que está sendo abordado hoje, que é do consequencialismo. Vamos lá. Eu vou falar sobre um outro tema aí, também para destacar essa questão do consequencialismo. Eu vou ser mais breve aqui que o Rodrigo em termos históricos sobre essa ação, porque eu acho que é um assunto muito batido, é um assunto que já foi muito discutido para quem está nessa área jurídica, tributária, fiscal, está bem acostumado com esse assunto. Muito se discutiu sobre a incidência do ICMS em operações de transferência. Recentemente foi jogado esse tema, o tema 1093, que é oriundo dessa DI 5469, e nessa DI foi julgada procedente a princípio para declarar em constitucionalidade formal de algumas cláusulas de um convênio ICMS de 2015 ao convênio 93, que é um convênio que dispôs sobre procedimentos nas operações e prestações destinadas a bens e serviços para consumidor final, não contribuinte de ICMS. conjuntamente com essa DI, o STF faz muito isso, acho que o Rodrigo contou muito bem no caso do software e nesse caso eles julgaram a DI que trata desse convênio e julgaram em conjunto com o RE, que foi o RE 128 7019. E nesse RE foi dado provimento ao recurso extraordinário para reformar uma decisão de um tribunal local, se não me engano foi do Distrito Federal, e para convalidar a inviabilidade de cobrança de ICMS destinado ao consumidor final e tal e abordou também a questão relacionada à necessidade de lei complementar para definir a incidência desse imposto. No caso, como não havia lei complementar tratando disso, eles acabaram por dar provimento ao RE. o que nós fazemos aqui no debate é a questão da modulação. Esse caso é um caso para mim excepcional porque eles reconheceram a inconstitucionalidade e em regra quando você reconhece a inconstitucionalidade de algo, de alguma norma, por regra, você deveria retroagir até a origem dessa regra e reconhecer a inconstitucionalidade. mas nesse caso eu acho que para mim é um caso muito bom para destacar o consequencialismo por quê? Porque eles notaram que se eles dessem uma decisão ortodoxa digamos assim e reconhecessem a inconstitucionalidade desde a origem por outro lado não quebrariam mas eles causariam um impacto absurdo no lado econômico do país como um todo não digo nem dos estados não digo do país e aí o que eles pensaram? Pois bem então vamos modular os efeitos aqui vamos colocar efeitos prospectivos e daí para essa decisão de inconstitucionalidade então eles tomaram uma decisão que não foi ortodoxa mas que ao meu sentir levou muito em consideração a segurança jurídica e esse tão dito consequencialismo que está na moda e aí o que nós trazemos aqui uma reflexão considerando os efeitos prospectivos seria possível ainda a gente questionar hoje porque assim os efeitos que foram estabelecidos na decisão é que a inconstitucionalidade que essa regra deixa de surtir efeito a partir de 2022 acho que janeiro de 2022 se eu não me engano então quer dizer e de hoje de junho por exemplo até janeiro e de quando foi proferida essa decisão que já tem alguns meses aí como fica é um é um contrassenso você reconhece a inconstitucionalidade mas está eu acho assim que é complicado o que eles fizeram assim olha eu reconheço que é inconstitucional mas ele é inconstitucional só a partir de 2022 para quem para quem opera o direito é uma coisa que assim ou uma coisa inconstitucional e não deveria nem estar no arcabouço normativo mas nesse caso eles falaram assim olha é inconstitucional mas é inconstitucional só a partir de 2022 então é como você disse eu acho que é um caso claro de consequencialismo de uma decisão política para preservar acho que ainda mais essa questão hoje de covid todo esse impacto financeiro e econômico eu acho que você pontuou perfeito perfeito porque na minha visão assim o consequencialismo porque o consequencialismo o que seria você tem uma consequência intencional que é o reconhecimento da inconstitucionalidade perfeito então isso é intencional eu ministro como como julgador lá do STF ele reconhece a inconstitucionalidade tem intenção disso mas aí ele tem que trabalhar com os outros fatores que são previsíveis e que de repente podem ser evitados que é uma quebrar um 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 poxa como eu como eu posso lidar com isso então ele tem na mão minimizar os efeitos secundários vamos dizer assim né previsíveis mas secundários e tal é eu mas assim o que eu queria trazer é o seguinte nós discutimos bastante no escritório para para alguns clientes e nós entendemos que é hoje ainda é cabível até discutir essa esse período esses seis meses para empresas que movimentam valores consideráveis né sobre esse tema aí seria interessante de repente ajuizar a ação o máximo que poderia acontecer é ter uma se a gente optar pela via mandamental por exemplo né não haveria honorário sucumbência tal a gente poderia isso ainda na nossa visão isso ainda poderia ser discutido sabe porque é um contrasenso de novo reconhecer inconstitucionalidade mas estabelecer um marco futuro Ricardo só uma pergunta aqui não sei se eu não sei se tá textualmente isso mas é curioso né quem vai perder é o estado de destino vai perder esse ICMS aqui né mas por conta de quem por conta de quem não fez a lei complementar que é o poder legislativo federal né então o estado viu que houve a emenda constitucional para viabilizar a repartição de competência para o ICMS cair lá no destino o que que eles fizeram correram para ter o convênio a tempo para viabilizar essa cobrança e cadê a lei complementar quer dizer o estado vai pagar o pato por uma omissão legislativa essa ideia do consequencialismo que você falou puxa eu acho que faz todo sentido mas a pergunta é a gente conviver com essa inconscionalidade né por uma conveniência de uma ou de uma violação também do poder legislativo de ser omisso né essa convivência com a inconscionalidade por um período para que eles arrumem o o que eles não fizeram né é isso né o que nessa decisão que você citou né ela ela comenta é bem isso quem tem que pagar o pato né é isso que eu queria entender eu acho que quem vai o estado que vai ser prejudicado com essa decisão vai ser realmente o estado de destino né mas assim ele pelo que eu me recordo de ter lido esse é um caso bem assim porque tiveram vários votos né nós discutimos aí no escritório todos os votos e tal mas eu lembro do Toffoli do Gilmar destacando essas questões necessidade de complementar o Barroso sempre no voto do Barroso ele tem ele eu acho que abordou mais essas questões de segurança e tal ele costuma seguir mais nessa linha mas assim eu acho que não eu não me recordo de ter sido abordado assim essa questão do do de que o prejuízo caberia ao estado tal mas de fato pelo que você coloca agora na minha cabeça ficou o prejuízo ficou pro estado de destino né mas é um estado que recebe muito mais do que envia mas eu digo em relação a essa liminar que você comentou é mais por conta de conviver com essa inconstitucionalidade por um ano aí né assim perfeito perfeito bem lembrado porque assim desculpa não não tá certo porque nós identificamos acho que duas decisões né eu não me recordo agora se foi do Distrito Federal tem juiz acho que foi o TJ do Distrito Federal até ele ele deu uma decisão recente no sentido de que olha em que tese o STF ter julgado o tema 1093 e reconhecido a inconstitucionalidade estabelecido o marco futuro né pra fim de efeito tal ainda assim considero que considero que é cabível o reconhecimento agora a suspensão desse do pagamento desse CMS em virtude da decisão do STF ter destacado a necessidade de ideia complementar tá perfeito tem decisões nesse sentido acho que tem uma ou duas decisões que nós identificamos recentemente então é algo que deve ser pensado pelas empresas e se claro se valer a pena discutir esses seis meses que restam aí ainda legal ah isso esse também é um tema esse é quente hein já vamos esse daí eu posso começar falando mas aí vocês também fiquem à vontade pra falar porque isso foi muito discutido muito batido e até hoje né eu acho que colocando alguns todos os pontos que a gente abordou até agora sobre consequencialismo sobre segurança jurídica né eu acho que isso aqui também tá muito ligado porque veja só até o que o Lázaro abordou sobre o julgamento virtual né esse caso tava sendo julgado no ambiente virtual não foi Lázaro e a gente acompanhava ali então quer dizer eu acho que isso aqui unido a tudo que a gente falou até agora tô com o Lázaro esse é um caso que foi julgado tava sendo julgado no ambiente virtual o Fux pediu o destaque não é isso me corrijam se eu tiver errado mas ele pediu o destaque foi suspensa a decisão e aí estamos aguardando agora ainda o julgamento dos embargos o que acontece essa a retirada de pauta dessa do e o destaque a retirada do ambiente virtual a rigor ela pode até fazer com que os ministros alterem os seus votos então isso é muito relevante tá e nesse caso eu tinha até feito uma anotação porque eu não ia lembrar a questão de data de quórum específico mas nós tínhamos uma rotação de 5 a 4 em favor da modulação só para fazer um breve histórico então muito discutiu sobre a questão de verba a exclusão do terço constitucional da base da base de cálculo das contribuições previdenciárias o STJ deu uma decisão em sede de recurso repetitivo em 2014 como está colocado no slide em fevereiro e aí isso acabou destacando um conforto para os contribuintes e para as empresas para discutirem isso muitas vezes até para já excluírem sem ação sem a necessidade de ajuizamento de ação para discutir porque eu tenho uma decisão em sede de recurso repetitivo e aí posteriormente seis anos depois agora o STF vem e diz o seguinte olha não veja bem deve incidir contribuição o terço constitucional deve compor a base de cálculo da contribuição previdenciária o terço constitucional de férias e isso causou um alarde absurdo eu acho que a gente está falando em mais de 80 bilhões eu acho que eu tinha lido no valor só esse mérito deve ser uns 100 bilhões 100, 110 bilhões pelo que eu tinha lido ou lhe no J ou no valor um artigo nós como advogados discutimos muito a decisão do tema 20 que o Lázaro destacou lá no início porque o tema 20 ele foi proposto para discutir o conceito de folha de salário estava sob a relatoria do Marco Aurélio se eu não me engano também era um momento histórico distinto e aí lá no julgamento do tema 20 o Marco Aurélio coloca uma uma definição de mérito no sentido de que o que é habitual compõe a base de cálculo e aí nós falamos poxa mas o STJ o STF já sinalizaram em diversos momentos que o que cabe aqui é a discussão acerca da natureza jurídica ali é uma questão que está discutindo o conceito de folha bom enfim isso foi superado recentemente o Marco Aurélio definiu que o terço constitucional colocou no voto que o terço constitucional deve integrar a base e agora o que está sendo discutido é modulação e aí eu acho que a gente entra de novo no consensualismo no consequencialismo são os efeitos decorrentes dessa dessa tomada de decisão do Supremo no sentido de que incide contribuição sobre isso daí acho que próximo slide aí lá mas só um comentário se permitir sabe o que é mais assim complicado desse tema 20 é que no tema 20 eles falaram assim olha pessoal é se a verba é habitual ela integra o conceito de salário de contribuição e portanto tem que incidir contribuições previdenciárias patronais ok não tudo bem tudo que é habitual entra no conceito de remuneração mas eles falaram assim no tema 20 peraí mas cabe aos tribunais inferiores analisar a casuística de cada verba porque embora ela possa ser habitual ela pode ser indenizatória ela pode ser não remuneratória e cabe as instâncias que é o caso do terço de férias que você não está retribuindo o trabalho em si é um adicional e aí no terço o Marco Aurélio no julgamento desse outro tema do 9 8 5 que é esse o Marco Aurélio disse que analisar a natureza jurídica e disse que a natureza é depois do julgamento do tema 20 agora nesse tema que está aguardando o julgamento do ED agora o Marco Aurélio disse que a natureza é remuneratória é remuneratória então quer dizer daí deixou todo mundo atordoado né e eu acho que tem escritórios aí advogados também conceituados e enfim muito competentes que estão trabalhando como amigos cura e tal e que fizeram esse ED no sentido de tentar rever essa questão da natureza jurídica mas eu confesso que pra mim eu acho que a questão da natureza jurídica tá superada aí tá infelizmente eu acho que eles não vão voltar atrás eu acho que o que tá em jogo agora é a questão da modulação mas só só que até como um desabafo quer dizer eles falam lá em 2017 que eles não vão olhar a natureza específica aí eles na hora de analisar a repercussão geral eles falam não realmente tem repercussão geral pra analisar a natureza do terço de férias aí no julgamento me pareceu assim um pouco assim lateral a discussão da natureza jurídica porque por exemplo aonde tá falando natureza jurídica no terço de férias eles falam eles citam um trecho do professor Roque Carrasa de pouquinhas linhas mesmo falando do caráter indenizatório da verba na folha 28 quer dizer poxa eu acho que é isso que o Ricardo falou foi no plenário virtual né onde não tinha um de plate amplo todo mundo lá discutindo a sociedade civil participando dessa dessa controvérsia né não sei eu acho que por mais que não só Ricardo desculpa por mais que talvez esse debate da sociedade civil e da comunidade jurídica não fosse alterar eu acho que deixa um sabor ruim pelo fato de parece que é uma coisa meio que passou uma boiada ali a gente foi pego de sopetão e a gente não sabe do que que pode vir né depois de ter caracterizado isso teve a questão do salário maternidade que a gente meio que né foi um prêmio de consolação que foi o caminho exatamente contrário né era uma posição consolidada desfavoravelmente aos contribuintes e daí a gente foi meio que surpreendido né mas obviamente o impacto dos terços de férias nem se compara né em relação ao salário maternidade sim sim não perfeito eu concordo com tudo eu só acho que é uma sucessão de e aí eu me pergunto muitas vezes se é proposital ou não mas assim eu não sei se é uma sucessão de de equívocos mas assim pra mim de novo julgamento do tema 20 não deveria ser utilizado como argumento pra justificar a a incidência do terço né o tema 20 era um conceito era um momento histórico diferente e daí eu me recordo que a gente discutiu muito no escritório depois da decisão do tema 20 diversas consultas chegaram e a gente falou olha tem os dois lados mas a princípio em razão da decisão do lado repetitivo em razão da STF ter se pronunciado sobre quem cabe analisar a natureza jurídica e tal a gente ainda tem alguma discussão aí mas aí o Lewandowski que vem numa decisão isolada logo em seguida que eu não me recordo agora o caso e diz o seguinte ah não mas olha incide a contribuição sobre o terço funcional de férias sim por quê? porque o STF julgou no tema 20 que tudo que é habitual incide daí eu acho que ele confundiu um pouco ali ou proposital ou não mas a partir dali aquilo tomou uma meio que uma força que na minha visão deu uma como se tivesse dado uma guiada na decisão lá do tema 20 e a gente acabou perdendo mas assim eu não concordo eu acho que deu um fôlego para a própria procuradoria começar a retomar a discussão acho que era uma coisa que até a própria procuradoria via como uma tese perdida e daí como a gente vai ver depois no próximo slide que teve a modulação e agora fica bem naquela naquela incerteza de ah e se eu entrei com a ação estava aproveitando o liminar ou tenho trânsito em julgado como é que eu fico agora né depois de anos exato isso é o que a gente aqui são só conjecturas porque assim o ED ainda está ainda não foi julgado mas então levando isso que o Rodrigo bem colocou aí de como é que ficam as situações vamos trabalhar com as mesmas ideias lá da da questão do ICMS ISS para software que o Rodrigo levantou contribuintes com ação judicial e com trânsito em julgado como ficarão será que o STF vai seguir nessa nessa toada de aplicação do consequencialismo será que ele vai seguir a o princípio da segurança jurídica como ele como ele seguiu no julgamento do caso do da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS da COFINS ou não né contribuintes com ação judicial sem transe eu imagino que eles vão seguir a mesma regra da que eles têm seguido tá eu acho que quem tiver ação você vai ter alguma ressalva com relação a impossibilidade de recisória por parte da União isso acho que não eu não sei eles não eles fizeram essa ressalva da recisória na exclusão do ICMS eu não me recordo agora de cabeça eu acho que não né na decisão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS se eu não estou enganado eles não fizeram não fizeram eles não fizeram nenhuma ressalva inclusive nós abordamos isso no na reunião anterior e eu acho que é um ponto que eles não vão na minha visão eles não vão colocar nada aqui mas deveriam porque se tem modulação não não combina recisória com modulação de efeitos é como se você é tentasse usar o zap é você dá o zap no no baralho no 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 ali na no poker mas você também tem uma outra carta que você cria que é maior que o zap quer dizer não combina com a regra do jogo não faz sentido você ter se você cria uma modulação para ter um efeito temporal sobre os efeitos da decisão e ao mesmo tempo você viabiliza uma uma recisória para alterar aquilo que foi a modulação perde sentido de tutelar as situações exato mas fica aí a discussão o que o Ricardo falou é perfeito quer dizer quem está com trânsito em julgado ele estava olhando a orientação que o STJ tinha dado faz sentido alterar se ele falar ah não mas o tema 20 é de 2017 o trânsito em julgado ocorreu em 2018 mas e o repetitivo não estava vigorando antes de 2020 exato exato eu acho que você está perfeito aí na questão da modulação agora em relação àqueles que não tem trânsito em julgado para mim é a grande incógnita é eu não sei porque daí pode ter aquele desdobramento ainda assim sem trânsito mas com decisão liminar ou sem decisão liminar no passado algumas questões no debate antigo sobre ICMS eu acho que assim são questões que a gente deve trabalhar pontualmente caso a caso com os clientes que tem as ações que não tem que querem saber eu acho que podem nos consultar e a gente avalia qual seria a melhor estratégia caso a caso mas assim eu acho que um ponto que pode ser considerado também que pode ser a situação de alguns contribuintes é que muitas dessas ações que discutiam o terço de férias as empresas ingressavam discutindo outras verbas e às vezes especificamente a União deixou de recorrer do terço de férias em alguma delas a gente pode entender que ocorreu o trânsito em julgado material em relação a isso e agora o tribunal pode reformar em juízo de retratação para adequar o entendimento do STF eu acho que também é uma coisa se considerar e analisar caso a caso perfeito perfeito que a gente já poderia ter o que você ficou entre as pessoas e aí a gente teria que discutir recisória ou cabimento de recisória ou não o problema é que a receita sempre foi resistente a isso e a procuradoria idem então todos os pareceres normativos todas as soluções de consulta todos eles falavam temos que aguardar o tema 20 aí depois do tema 20 o tema 20 falou de habitualidade o terço é habitual então eles sempre resistiram bravamente em relação a tese nesses seis anos sim temos que falar colheram os frutos e conseguiram o que me causa indignação nesse tema é que eu não me recordo se tiver um ou dois casos no escritório inteiro de sobrestamento no tribunal a cor aqui no TRF nos TRF com base no tema 20 não tem um sobrestamento com base no tema 20 se a gente pegar o histórico das ações quando você chega até o tribunal e o tribunal diz o seguinte olha tem uma questão prejudicial aguardando o julgamento no STF e por isso eu estou sobrestando não tem um caso pelo menos não que eu me recorde tem uma 20 tem dois no escritório inteiro então assim isso é meio pra mim é um pouco frustrante muito frustrante esse mérito aí mas enfim deixa só colocar sobre ainda o mérito antigo eu vi que apareceu uma pergunta aqui da Thalita a Thalita coloca assim sobre a da falta de lei complementar e a não incidência ela coloca lei complementar poderá ser que poderá ser publicada até janeiro poderá vedar a possibilidade de restituição é é tratar essa lei complementar com certeza essa lei complementar não vai tratar da restituição porque não é interesse do estado eu duvido que eles coloquem ou prevejam alguma hipótese de restituição acho que não até seguindo a decisão do STF agora se ela vai poder vedar a restituição mas a decisão do Supremo já não limita essa essa possibilidade de restituição será que a lei complementar precisaria falar sobre isso é não sei se ela teria que abordar isso expressamente viu Thalita acho que a gente pode até discutir no futuro aí mas assim a eu tenho a impressão que ela a lei se a decisão do STF já colocou já colocou essa vedação da restituição aí a lei complementar eu entendo que a lei complementar não precisa nem ser anunciada agora se o STF foi omisso nesse ponto e ela criar essa vedação a princípio eu entendo que é discutível inclusive pela materialidade reservada para a lei complementar pelo artigo 146 da constituição ela vai tratar das regras gerais sobre os critérios de tributação do ICMS talvez ele tentar criar uma vedação atípica aí só por conta da controvérsia mas é uma boa pergunta inclusive é uma grande sacada se eles conseguirem veicular isso em um parágrafo nessa na regulamentação da emenda constitucional 85 é uma grande sacada se eles colocarem essa limitação se eles vedarem eu acho que daria para a gente tentar discutir isso sim porque não me parece correto isso foi uma boa boa pergunta e assim na minha opinião essa sacada que a Thalita deu aqui ela falou que não nos ouçam aqui ela falou que não nos ouçam agora já está gravado Thalita e outra o que vai acontecer com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFIS é isso que a Thalita já adiantou eles vão tentar no tapetão rediscutir esse problema então eles vão colocar lá que veda direito a exclusão do ICMS na tomada do crédito para quem é não cumulativo eles vão tentar viabilizar isso talvez na emenda constitucional que vai falar na lei complementar que vai falar sobre o DFAO consumidor então não dá para a gente ignorar a criatividade e o contencioso circular a gente discute um assunto A depois a gente tem que ir para o assunto B porque tudo que eles fazem para remediar o problema A cria um problema B é que nem efeito colateral de remédio sim exatamente ou e falar em problema efeitos colaterais de remédio para mim esse tema aqui é muito interessante aqui só a gente já está caminhando para o final mas esse é o último tema da nossa conversa aqui não é novidade nenhuma nesses 50 anos de discussão sobre a não incidência do CMS na transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte então se o contribuinte tem um bem na matriz se transfere para filial a jurisprudência do STJ até daqueles tribunais anteriores os tribunais infraconstitucionais todos eles tinham uma orientação a seguir relacionada à impossibilidade de incidência do ICMS na mera transferência física de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte digo em relação à operação interna e interestadual então pensem só o que é incidência do ICMS transferência de mercadoria circulação de bens circulação que importe a transferência da titularidade aí eu falo pela função administrativa também o que impera em relação à tributação é essa circulação então claramente quando nós tributamos a saída embora fosse de uma de uma de um estabelecimento para o mesmo contribuinte até o professor Rosa sempre brinca qual é a lógica onde a mercadoria vai o crédito vai atrás então o efeito da transferência entre matriz e filial era justamente viabilizar essa essa lógica se eu estou transferindo para um outro estado eu vou ter uma tributação específica sobre um valor x geralmente muito próximo do custo e o crédito era carregado onde eu bem ia o crédito ia atrás então no outro estado eu tomava crédito e a operação entre aspas era neutralizada qual era o efeito em relação a isso? era o efeito caixa eu tinha que antecipar ICMS sobre uma operação que eu não tinha vendido ainda só tinha feito uma transferência para mim mesmo aí o que aconteceu? o STJ foi lá tem súmula depois o Supremo no tema 100.009 convalidou realmente o mero deslocamento não é uma operação relevante para o ICMS ele não pode ter uma tributação do ICMS em relação a isso o problema surgiu depois com ação direta de constitucionalidade 49 o que aconteceu aqui? olha eles declararam inconstitucionais alguns dispositivos da lei Tandir então eles colocaram lá são inconstitucionais perdão pessoal os artigos 11 parágrafo 3 inciso 2 o artigo 12 inciso 1 principalmente no trecho ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular o artigo 13 parágrafo 4 todos eles da lei Candir tá Rodrigo e daí qual é o ponto aqui? o ponto é o seguinte esses artigos que foram declarados inconstitucionais eles falavam também sobre o critério de autonomia do estabelecimento o que é isso? é a forma de apuração do ICMS então quando nós estamos falando de uma uma transferência e e essa toda a operacionalização do crédito e débito dentro do estabelecimento é nesse conceito de autonomia de estabelecimento tudo isso leva a crer que tanto a operação de crédito e débito deve ocorrer dentro daquele estabelecimento por ele ter uma característica de ser um contribuinte do ICMS agora nessa interpretação e nessa discussão que surgiu ele não sendo entre aspas contribuinte do ICMS como vai funcionar essa ideia do do creditamento então a discussão é se eu não tenho se é uma operação não tributada vai ter direito a crédito na transferência se não tem direito a crédito de quem é o crédito é do vai ficar mantido o crédito naquele estabelecimento de origem então esse esse crédito ele pode de fato ser empossado naquela entidade e ficar aumentando o crédito ou ele acaba sendo estornado porque a saída é não tributada então eu tenho que estornar aquele crédito e aí e aquelas operações que nós tínhamos que era tradicionais de remessa para outro estado para beneficiamento e retorno como é que vai funcionar o retorno se ele não vai ser estabelecimento enfim é realmente um grande problema e o ponto que não quer calar aquele estado que tinha um benefício fiscal ele vai ainda ser atrativo quando a gente faz essa 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 glosa parcial em relação ao crédito será que faz todo sentido ter um investimento alocado num lugar X um custo de logística se a gente vai ter esse problema do da transferência então pessoal só para a gente está falando operação normal a operação do nosso regulamento de CMS maioria de todos os estados eu tenho uma operação eu tomo crédito das minhas aquisições e tenho na hora da transferência eu tenho um débito sobre um valor aproximadamente idêntico e aí o que eu faço na outra no outro estabelecimento eu tomo crédito e quando eu for debitar o meu débito vai ser 150 que é o valor da operação menos o crédito de 50 então o resultado seria de 100 se essa ideia de autonomia do estabelecimento cair por terra todo esse regramento que a gente acabou de ler dos artigos que foram declarados desses incisos que foram declarados inconstitucionais o que pode acontecer os estados tentarem defender que a saída não tributada tem que ser o valor adepto de zero e a consequência dela é a transferência de crédito zero qual seria o problema quando eu debitar 150 o crédito vai ficar aqui a primeira pergunta vai ter estorno desse crédito se é uma operação não tributada pelo menos maioria dos estados reconhecem o dever de estornar o crédito numa operação não tributada subsequente e se existia esse crédito acumulado ao saldo credor esse saldo efetivo que vai ocorrer e ficar empossado na matriz qual é a consequência desse crédito então essas perguntas não foram respondidas pelo julgamento do Supremo ele simplesmente falou eu julgo inconstitucional esses artigos X e qual é o efeito disso é a necessidade dos embargos de declaração regularem essa situação jurídica e até então nós não tínhamos porque quando se declarava inconstitucional a mera transferência pelo tema 1099 aquilo deixava muito claro que era só em relação a essa discussão sobre o não débito da operação agora quando você mexe na sistemática de tributação do ICMS que é a matriz da tributação aí o problema começa a surgir então se efetivamente ocorrer esse problema do estorno que alguns estados podem defender a gente vai ter um grande impacto e uma reestruturação de negócios porque o ICMS pode ser inclusive considerado como um custo nessas operações isso vai ser um grande problema agora tá bom digamos que chegue na mesa dos ministros lá os embargos de declaração tentando discutir essa questão do crédito é uma não incidência se sim vai ter o estorno do crédito ou a discussão B qual seria se não há mudança de titularidade eu não tenho que falar de estorno porque o que nós estamos falando é que não é uma operação de não incidência na verdade é uma coisa antecedente a discussão da não incidência é eu Rodrigo sendo eu mesmo pegando um bem meu e transferindo para a minha outra mão que é minha ou seja não estamos falando de não incidência uma não incidência qualificada seria algo em que eu eu realizo um fato que potencialmente poderia ser caracterizado como fato gerador mas por uma por um critério de interpretação da regra matriz de incidência ele não ocorre então é muito diferente isso na verdade eu não tenho um fato que eu tenho uma relevância em relação a terceiros ou que tem um efeito econômico e patrimonial na minha operação não existe isso isso é um antecedente a não incidência entende então esse ponto me parece muito claro agora que foi criado um problema quando a gente fala da leitura desses artigos foi realmente criado mas se a gente lê também o artigo 25 da lei complementar 87 por outro lado ele permanece ele ele mantém a regra de reconhecimento do crédito e débito e me parece que dentro da sistemática da não cumulatividade o crédito tem que prevalecer na operação o que acontece hoje em dia o problema é que se a gente pegar alguns julgados do tribunal de justiça por exemplo para quem é aqui de São Paulo tem um também do estado do Paraná que também entendeu que na transferência deveria ter o estorno do crédito porque ele entendeu que é uma operação de não incidência aí a gente vai ter um problema agora tem um outro precedente também do estado de São Paulo que fala olha se incidiu naquela operação anterior se eu tenho esse crédito decorrente de uma operação anterior claramente eu tenho que ter o direito autorizado de acreditamento na etapa subsequente então dentro dessa lógica que é um julgado do ano passado parece razoável sustentar que existiria a manutenção do crédito nessas operações porque de fato a gente nem fala de uma não incidência né só para concluir aí a gente bate aí um papo em relação a questão então se os embargos de declaração veicularem essa questão vai falar dos créditos é uma boa pergunta e se não falar o que pode acontecer o confas ou uma lei estadual pode falar sobre a questão do estorno estaria na competência legislativa dele está na competência tributária né que a constituição otorgou aos estados e o distrito federal poderia tratar dessa matéria poderia mais um contencioso potencial e quando a gente fala de modulação de efeitos pô Rodrigo você me mostrou um monte de problema que pode acontecer vai poder se discutir sobre modulação de efeitos teoricamente sim mas o que que eu acho que vai acontecer até um é interessante notar qual é a lógica do que a gente estava falando até aqui existe uma surpresa do contribuinte mudou alguma coisa nesses 50 anos parece que não embora nós tenhamos uma uma série de legislações estaduais distrito federal sustentando que exista incidência na transferência por outro lado a a súmula do do STJ as decisões antecedentes da súmula a gente está falando de décadas de orientação nesse sentido não vejo uma mudança do cenário jurídico o que mudou é que declararam inconstitucional a sistemática do crédito e débito dentro da autonomia e entre estabelecimentos que aí pode ter uma discussão sobre segurança jurídica e aí o que vocês acham pessoal eu concordo com o que você disse acho que tentaram não sei se adotaram uma solução muito simplista e acabaram gerando ainda mais um potencial contencioso nessa questão dos créditos espero que em barco de declaração eles enfrentem isso senão vai ter muita judicialização acho na minha cabeça é tão claro como você colocou que é a gente está tratando aqui de uma operação de um ato de um antecedente a questão do crédito tipo pra mim isso é tão claro que nem caberia pensar nessa discussão mas aí como tem muitos técnicos envolvidos e que que manjam muito dessas questões fiscais e tal e dos reflexos disso mas assim eu perder isso seria um absurdo na minha na minha visão você não é o exemplo que você deu você está transferindo de uma mão sua pra outra como é que vai ser eu entendo que é uma etapa anterior é uma etapa anterior é uma incidência é pra mim não caberia essa discussão mas eu não duvido nada eu acho que isso daí pode gerar um contencioso sim como gerou por exemplo voltando ao tema discutido no seminário na reunião passada lá sobre a exclusão do CMS que é o destacado na nota ou efetivamente recolhido pra mim estava claro que era o destacado na nota daí levanta uma questão e começa a discutir isso aí vira o foco eu acho que aqui é mais ou menos disso isso vai ser foco e pode gerar problema sim mas por outro lado como a gente pontuou aí você citou tem decisão já favorável do TJ de São Paulo então assim já é uma jurisprudência boa que a gente deve considerar eu estou com você eu estou com você eu acho que a interpretação é é essa e não deve não deve ser vedado o aproveitamento desse crédito em hipótese alguma mas eu não sei eu acho assim Ricardo que se a gente tem um cenário de de discussão ao longo de décadas né que a autonomia do estabelecimento é um critério legal e necessário pra apuração do ICMS o que me deixa assim preocupado se a gente tira essa ideia de autonomia porque tá explicitamente naquele artigo que a gente leu que é o parágrafo terceiro né do artigo 21 a ideia seria manter a possibilidade do crédito pra evitar o uma um afastamento da neutralidade da operação porque a ideia é que se é um se é um bem que vai corresponder uma uma revenda né ele ele vai ter uma incidência na na operação seguinte eu não poderia dar o crédito me parece muito claro porque eu não tô terminando uma etapa produtiva eu não tô cessando a operação porque eu vou vender por exemplo porque eu vou consumir aquilo ou porque eu vou vender pra um consumidor final enfim me parece que a cadeia vai seguir e a não cumulatividade tem que conversar com essa regra que o supremo tá falando perfeito eu acho que isso daí violaria o princípio da não cumulatividade que é isso aí isso aí então olha a gente tá aqui né a gente fechou nossa apresentação faltando um minuto faltando um minuto então quem quiser rever a apresentação vai ficar disponível no canal do youtube da ccdc conhecer um pouco mais também do escritório né www.fcrlaw.com.br não só no contencioso tributário mas temos atuação também no consultivo na área empresarial trabalhista cível e o próximo evento que nós vamos ter também vai ser ligado a essa questão da consonalidade e a tributação faço já o convite vai ser no comecinho de agosto a gente vai ficar um mês aí nos preparando para o próximo evento então fica aí já o convite né para o comecinho de agosto para a gente já nos vermos e contar aí com a presença de todos novamente alguma consideração final Rodrigo Ricardo não só gostaria de agradecer aí agradecer aí todo mundo muito obrigado aí pela presença agradecer a câmara pela oportunidade sempre parceiro exemplar assim não tenho nada a dizer muito obrigado mesmo e vamos lá qualquer dúvida que vocês tiverem também só queria deixar claro podem mandar para a gente eu não sei se através da se tem algum link através da câmara ou a gente deixa o e-mail aí se vocês tiverem qualquer dúvida pode mandar e assim que a gente sugestão também de faltas para os próximos eventos exato se tiver é exato se tiverem alguma ideia ou algo que relevante na empresa de vocês aí para a gente tentar abordar na próxima reunião a gente encaixa o tema então a gente está aberto e à disposição obrigado mesmo eu estou anotando aqui o nosso e-mail porque aí fica fácil o Edmilson inclusive pediu e aí fica aí aberto para a gente ter novos temas assim tá legal pessoal eu agradeço a todos um bom dia até logo e aí e aí tchau tchau